Hoje eu vou te mostrar como eu faço supino, a maneira que eu consigo sentir mais o meu peitoral, estabilizar mais o movimento, ser capaz de gerar mais poder, mais força, ou seja, colocar mais carga e sentir toda a tensão no meu peito e não sentir nada no meu ombro. O principal é nunca deixar o seu antebraço torto, nem pra frente, nem pra trás. Você quer estacar a sua articulação, deixar o cotovelo bem embaixo do punho, pra ser capaz de gerar o máximo de força possível. Isso quer dizer que você não vai pegar o supino desse jeito aqui, nem desse, e principalmente que você não vai deixar ele reto. Se a barra descer aqui, retíssima, fica muito estresse na articulação do ombro e você começa a sentir mais o ombro do que o peito. O que eu quero fazer é abaixar, deixar no ângulo de 20, 30 graus só um pouquinho, pra aí sim ser capaz de gerar a maior quantidade de força no peitoral possível e controlar sem sentir nada no meu ombro. E como que eu faço isso? Se eu pegar o supino e começar a fazer ele dessa maneira, eu vou sentir totalmente no meu ombro. Percebe que o meu ombro tá na frente do meu peito, ou seja, posição muito ruim pro peito. Agora, se eu pego e fecho a minha escápula, abro o meu peito, percebe como o meu peito tá muito na frente do meu ombro agora? Agora sim eu vou sentir peito. E onde que eu vou descer a barra? Eu não vou descer ela aqui, na frente do microfone, nem nele. Eu vou descer sempre no mamilo, pra criar esse ângulo que eu falei de 20, 30 graus no cotovelo e não deixar o meu cotovelo ficar muito aberto, porque aí eu gostei só ombro. Então como que eu faço? Tiro a barra e ó, repara que eu dobro a barra no meio de leve e eu mantenho o ângulo que eu falei, eu pauso e subo. Abre o peito, controla, controla, cria o ângulo, pausa um segundo e sobe. Abre o peito, controla, cria o ângulo, pausa, 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 cria o ângulo